Meu Deus, seu time Eita coisa Vai, 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 vai Ah, então fala Falei pra galera que quiser levar Maí, tudo arrocha pra sua cidade O seu aniversário, seu velório de soca Seu casamento Pantizado, o que que tiver Tem que ser contratar o Maí É só buscar o número 8710 0641 Coloca logo o nome na frente 8710, 0641 ou então oito sete oito meia zero zero dezesseis você pode estar contratando mais para ir para a sua cidade, garanta já no jogo e você não vai se arrepender é show mesmo, hein? e aí olha que tu vai estar esse final de semana pois é minha queridigada esse mês agora de dezembro sabe que é o mês das confraternizações a partir de amanhã já vou começar fazendo aí a festa da galera vou ficar no bairro João de Deus amanhã depois da manhã ali no bairro dá uma porta aí não, dá uma porta aí continua, continua, continua vai de boa, vai de boa Jardim Tropical, hoje amanhã aí vinte e quatro e trinta e um, festas particulares também, tá bom gente? hoje é vinte e seis, amanhã é vinte e cinco hoje é vinte e cinco amanhã é vinte e seis meu colega, pronto ele tá doidinho, doidinho e aí ei, 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 ei ei, 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 ei eu ouvi dizer olha, ele tem gui... ele tem um monte de música Música na autoria dele, me conta. É que foi isso aí, então tá ganhando dinheiro aí. Por isso que ele tá esquecendo a trema da ratata, a trema da ratata. Vamos contar mais isso aí. Por acaso tem contador dele pra saber se ele tá ganhando muito dinheiro. É mesmo, tem que pagar muito dinheiro. Ele gosta de fuxilo, meu irmão. Já deu um presente de Natal pro Mia, cara de gado? Rapaz, eu... Eu dei um presente de Natal pro Mia, cara de gado. Eu dei um presente de Natal praia que eu não ia pedir, ó. Que foi? Pra você, seu namorado, né? Ei, bocateiro! Olha, eu nunca mais... Na minha vida eu vou dar um estojo de esmalte pra você. Vira, vira, vira! Ei, bocateiro, que que sai disso aí, bocateiro? É muito porra, bocateiro. Ei, bocateiro é porque você sabe como? Diz que é um porro no cebola. Porque ele vê a mulher com o outro e fica só chorando, palhaçada. Palhaçada. Pai minha, pai minha, tu pode atacar aí, bocateiro. Não, eu comecei um porro no cebola, porra no cebola, porra no cebola. Porque ele diz que ele até não pega, ele não leva chebola. Palaçada. É, pai, eu quero um texto que tá acertando aí, meu pai. Arrocha no cebola, meu filho. Arrocha no cebola, meu filho. Onde o sucesso? Ele não quer um texto. Zoneка, ele não quer um texto. É! Um xuxamento. Colocante, bol allard, aposto sucesso. Música O amor é tudo, o amor é tudo, o amor é tudo o que eu tenho pra te dar O amor é tudo, o amor é tudo o que eu tenho pra te dar Quando a voz do seu exercício Não quero ficar sem os seus carinhos o meu coração te chama Vem agora amor, me acendei a nossa chama Vem agora, me acendei a nossa paixão que queima feito o cão O amor é tudo, o amor é tudo, o amor é tudo o que eu tenho pra te dar O amor é tudo, o amor é tudo o que eu tenho pra te dar O amor é tudo o que eu tenho pra te dar O amor é tudo o amor é tudo o que eu tenho pra te dar O amor é tudo o que eu tenho pra te dar O amor é tudo o que eu tenho pra te dar Eu tenho pra te dar Vem, vem, vem Eu não tenho nada. Eu não viajo Ele é meu colega E aí, fala, né, Tai, tu é apaixonado, né, pro bocadão. Tô quem? Ah, moleque, te toca, te toca. Meu namorado mora lá na Vila Imbratel, que você quer dizer isso? E quem vai dizer lá na Vila Imbratel que eu fico... E aí, Tami, aí! Quem faz que te viu na Campoa? Fala, moleque, na Campoa! Vou, vou! Na Campoa! Aí! Lá, 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 pertinho do barco, só é no ar! Na galeria! Uh, só é no ar, hein, povo! Pois é, maico, mas olha lá, tô... Gostei, gostei, gostei! Adorei a música, adorei! Agora vou te dizer aqui uma coisa, pai, olha... Um dia vocês ouvirem uma música tua, assim, que é pensativa, pensativa... Qual foi, minha? Qual foi, minha? Ah, moleque, tem que falar com ele. Tô batendo aqui uma caixa. É aquela que agora tocou, entra agora. Aquela que tocou na... Mulher, safadinha, vambora oferecer... E o joginho é a décima faixa, pai! Ei, ei, Feliz Natal! Uh, Feliz Natal! Mas ela desce com a mão na cabeça Sobe com a mão na bundinha É fora dos gozos demais Vou dançar com você Com a safadinha Vamos lá! Vai, do... Aposto... Sucesso! Essa menina gostosa demais Me deixa arrepiado Ela gosta de me provocar Com o seu regulado Vai! Seu sorrinho E a mão interrompente Todo mundo Com o pará pra olhar Ela fica na bundinha Ela fica na bundinha Me mexe pra lá E pra cá E volta pra quebrar Mas ela desce com a mão na cabeça Sobe com a mão na bundinha É fora dos gozos demais Vou dançar com você Por essa fatinha Mas ela desce com a mão na cabeça Sobe com a mão na bundinha Com a mão na bundinha É fora dos gozos demais Vou dançar com você Com a safadinha Com a safadinha